Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Oitocentos, novecentos e vinte e cinco, novecentos e vinte e cinco, mil e vinte e cinco, mil e setenta e cinco, mil e setenta e cinco, nossa, mil e setenta e cinco, mil e cento e vinte e cinco, mil e trezentos e vinte e cinco, mil e trezentos e vinte e cinco, mil e quatrocentos e vinte e cinco, é isso, foi, vou arredondar para mil e quinhentos, tá bom, mil e quinhentos, mil e quinhentos, mil e quinhentos, dragões queios, bonitos e quinze mil pp, pp é vezes dez, quinze mil pp, beleza, aí, mas morri, hein, pirulitó, 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 é isso aí, belezinha, serão todos bem-vindos, serão todos bonoitados, ei, diabolo, completou as doze horas, cadê, cadê, cadê o menino, completou, tum, tum, onze e cinquenta, olha isso, olha isso, olha só, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, você vai se tornar o que, oficialmente membro do clã do dragão, enquanto isso, pilones, Ah, eu tava vendo um negócio, tem gente que põe, assim, é, negócio de beber água, né, no resgate aí dos fontinhos, eu vou colocar resgate de pilão, aí, cada resgate é uma caneca, uma canequinha de pilão, mentira, eu vou fazer isso, não, que eu vou ficar preto, tanto bebê pilão, de exceção, ah, belezinha, vamos lá, hein, vamos dar load, pra conhecer, pra ver como tá o joguinho, é aquilo, é, só tem, só tem, sei, rapaz, só tem, eu não sei, fui eu mesmo que joguei esse negócio, acho que não, não, eu não sou de fazer um save só, piriri pum, piriri pum, piriri piripiru, piriri pum, e lembrando, gente, ó, a gente terminou já duas vezes o Thrive of Mana, beleza, hoje a gente vai jogar o Dragon Ball, aqui a DLC, não sei se vai ser uma ou duas lives, não sei qual que é o tamanho da DLC, é, tá rolando aí o Octopath Traveler, que a gente tá jogando, e, eu vou incluir mais um joguinho aí de RPG, ainda não sei qual, mas vai incluir mais um RPG, talvez seja um Final Fantasy, tá, agora tá sem nenhum Final Fantasy jogando, talvez seja um Final Fantasy, e aí Elvis, e eu tô querendo pegar, e, deixar um dia, tirar um dia da semana, já que a gente tá fazendo live todos os dias, menos quando não tem, tipo ontem, né, vulgo ontem, não tem, tirar um dia da semana, pra só, fazer algo diferente, aí eu tava pensando, um dia só pra caçar ativantes, não sei, né, vamos pensar, pode ser, ó, isso é provável, eu tô entre os 5, 6, 5, 6 e 9, eu acho, 5, 6 e 9? É, ou, é, 5, 6 e 9, 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 cadê a votação? Não sei, não sei se eu vou fazer a votação, não sei, vamos ver, vamos ver, eu tô pensando ainda, porque se eu for fazer a votação, eu vou pôr tanto o joguinho de, pra gente caçar ativantes, quanto o próximo jogo, né, e tem o Breath of Fire também, verdade, tem o Breath of Fire, mas aqui o Breath of Fire depende do Doug, né, o Doug aparece um dia, some 30, porque eu tenho certeza, eu tenho certeza, se eu fizer Breath of Fire, o Doug não vê, ele vai me encher o saco o resto da vida, então, eu tô esperando, mas também não dá pra me esperar a vida inteira, nem sei o que eu tenho que fazer, a saudade de fazer isso aqui, ah, é muito bom, mano, esse jogo é muito bom, quem não jogou, jogue, jogue, melhor jogo do Dragon Ball, na moral, cadê o bicho, pau, morra ceia, como acabar com uma luta assim, ó, você acaba com a luta assim, só isso aqui que eu não gostei, ó, você vai destruir os negócios, você tem que fazer essa putaria aqui, tem, não, esse aqui é o dragão, o RPG legítimo, tem explosão, dragão, e, e pesca, melhor pesca, pesca o que? Com o rabo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tá acontecendo, peraí, vai lá, amigo, cadê o Vegeta, vai, Vegeta, Big Bang, ataque, mano, o Vegeta é muito ignorante, o Vegeta é o melhor char desse jogo, meu char favorito de Dragon Ball é o Trunks, mas o Vegeta é o melhor char do jogo, oi, oi, ignorância, quem vê pensa se tá podendo alguma coisa, então, vai embora, véi, sai da minha live, véi, o cara fica, enchendo o saco, ó, toma, quer dizer, toma, pronto, não sei brincar, não, o melhor é o dano, o dano é, 3 bilhões, vanita bom, mas como que é, acho que a DLC tem que entrar no menu, é, tem, aqui ó, tem que entrar no menu, deixa eu atualizar a enciclopédia, beleza, o pior que falta pouquinho ativo, a gente vai platinar esse jogo, mas a preguiça, olha, tem, tem mais aqui, Bom, eu comprei o Season Pass. Se for mais DLC, vai ter. Eu comprei a edição Deluxe com o Season Pass. De jeito nenhum. Esse aqui é o capítulo do Bills, né? No Dragon Ball Super. Eu não assisti Dragon Ball Super, eu só vi o filme. Moshi, moshi! Ai, o isso... Isso! E? 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 Ah, rapaz. Você aceitou bala de estranhos? Cadê? Ah, rapaz. Você aceitou bala de estranhos? Cadê? Ah, rapaz. Vegeta. Talvez você... Você me chamou de ouro? Quem é que você chamou de ouro? Você me chamou de ouro. Eu também me chamou de ouro. Hum, é... Quem é que você chamou de ouro? Eu sou eu. Son Goku. Vegeta. O que? Quem é que você chamou de ouro? Ah, o UiS é muito style, velho. Meu nome é UiS. Que... UiS. A tendente. É a tendente. Ah, ah! UiS, não é? É a secretária do Deus do Jesus. Ah, rapaz. Tô bom. Tô bom. Tô bom. Tô bom. Tô bom. Por que eu chamou de ouro? Por que eu conheci o nome deles? Por que eu conheci o nome deles? Por que eu conheci o tipo de ouro? Por que eu conheci o tipo de ouro? Tô bom. Eu mesmo. đ O quê? Eu quero saber, mas... Os dois, vocês gostam de se tornar muito forte, né? Já que está aqui, né? Vem o caminho todo. Hum... O Saiyajin que se torna a força de força é claro. Vocês se tornam muito, muito forte... Eu pensei que vocês lutam com muitas pessoas. Hum, hum... Então, se vocês se tornam muito forte... Eu vou te ajudar a te ajudar. Te ajudar... Isso é que vocês vão te ensinar? Sim... Eu estou aqui para você. Os dois nos oferecer alguns desafios. Então, você vai clicar isso. Eu vou te dar uma coisa assim. Se você conseguirá que se você, você não vai ser mais fácil, mas você não pode ser mais fácil de ser mais fácil. É isso que você não vai ser? É verdade? Eu não tenho certeza de que você não tem sido. Eu não tenho certeza de que você não tem nada de você. Eu não tenho nada de você. Eu tenho nada de você para você. Mas é só isso. Bem, então, eu já lhe disse antes. É claro que você deseja a fortaleza. Ok, então vamos começar a ensinar a ensinar. Mas, o que é o que é o que é? É verdade. Então, se você estiver aqui, se você estiver com você, é uma coisa estranha. Você está bem? Por isso, não se preocupe, não se preocupe. Você está bem? Não... Eu não sei bem, mas... Eu sei! Esse é o Goku. Se você estiver forte, não se preocupe. Ah! Você não entende nada, mas você pode ficar mais forte. Vamos lá. Se você estiver forte, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Vírus... ... ... ... ... ... ... ... Oi, agora você está aqui? Você está aqui, não? Maisia? Ah... A cara do Vegeta é um milhão. 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 Hum, hum, hum. Bem, então vamos começar a ensinar a ensinar. Se você se preparar, você pode me chamar. Vamos lá. 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 O Goku e Vegeta também tem história. Seleciona o personagem que deseja fortalecer. Ué. O Wilson está dormindo ali. Ah, eu estou jogando com o Goku. Ah, o Goku eu fiz tudo, né? O Vegeta também. Acho que quem faltou foi o Piccolo. Ei, Tom. Boa noite. Acho que é falando com o Whis. Troca? Correço. Item? Ah, é o peixinho. Peixe oráculo. Ah, tá. Aqui vai ser a Lodinha. Beleza. Olha o boss, povo. Tá. Quest não tem side quest por enquanto. O que é isso? Ah, aqui é para voltar para a história principal. Tá. Não. Vamos dar um rolê. Espera aí. Espera aí. Quero dar um rolê. O que tem de bom nesse planetinho? Acho que side quest deve abrir depois, né? É igual no jogo principal. Você faz umas principais. Aí, 370 mil side quest. Aí você vai ao principal. Que o jogo, apesar de chamar Kakaroto. Dragon Ball Z Kakaroto, você joga mais que o Gohan do que que outra coisa. É, muito bom. Isso! Nossa, peraí. Boguei. É, muito bom. É, muito bom. Eu vou aumentar o Chico da Hydra. Tá. Complete o treino para receber o que vai aumentar o K. É, muito bom. Super treinamento de nível, super treinamento de nível, no super treinamento de nível as batalhas tem condições de batalha e condições de desafio, as condições de batalha que afetam o personagem estão acontecendo, tá, condições de desafio são objetivos especiais baseados nas ações que você pode executá-las na batalha, complete-os para ganhar recompensas, complete o máximo que puder, tá, ok. Iniciante, nível recomendado 5 Eu queria treinar com o Vegeta Ah, você tá de zoeira Mentira Ah, mas falha um monte de coisa, né Ganhei a medalha em Duís Hum, é um monte de coisa, né, Goku-san Ouuu, é um monte de coisa que eu quero fazer E oi, 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 oi... Tento ter fiance, né Ah, oi, oi, oi Ah, oi, oi Você foi, sabe Isso, tipo, se você sentiu Oi, tipo, vou lembrar demais O que foi que se tornou mais forte? Por isso, por causa dele, eu tenho muito forte. É bom. Então, vamos lá. Hum... Ainda não tem que gostar do Vírus, mas... Bem, certo? Acabou! Então, vamos lá? Eu não me preocupo. E agora tá assim, uma hora por dia é um dos dois da B.O. Já já voltamos, aguenta aí.